Bem, o que eu posso dizer para os meus amigos aí de Piracicaba é que é sempre uma satisfação imensa para nós jornalistas esportivos a participação numa Olimpíada. Indiscutivelmente é o maior evento esportivo do planeta. Então, eu estou aqui muito feliz, muito feliz, inclusive pelo trabalho que nós estamos fazendo na Band. É um trabalho de fôlego, é uma grande equipe, como sempre acontece em eventos desse porte. A gente trabalha muito, mas sempre com alegria, com a satisfação que sempre nos dá poder fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Quanto aos desempenhos dos brasileiros, eu estou gravando este vídeo conversando com vocês aí de Piracicaba, através do jornal de Piracicaba, no momento em que o Rafael Silva, o nosso judoca, conquista mais um bronze para o Brasil. E logo mais à noite vamos ter as nossas meninas, que têm brilhado até aqui no futebol, comandadas pela Marta, pela Formiga, pela Rafael e pela Cristiane, enfrentando a Austrália. E se o Brasil passar, terá pela frente a Suécia, que hoje fez a zebra galopar no estádio Mané Garrincha, eliminando a forte equipe dos Estados Unidos, a melhor seleção da atualidade, e que era a principal candidata ao ouro nos Jogos do Rio. Mas a Olimpíada é assim mesmo. Para finalizar, eu quero dizer que, ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou também, de uma certa forma, decepcionado com o desempenho dos atletas brasileiros. Sinceramente, as nossas esperanças, elas se renovam sempre a cada quatro anos. Ah, agora vamos ganhar mais do que ganhamos na última. Por que aconteceu isso? Por que fulano se preparou assim? Por que ciclana se preparou assado? E não é o que a gente está vendo. Talvez seja esse. Também a cada quatro anos a gente fica esperando que os resultados que ficam aquém do que era esperado possam trazer também mexidas importantes nas nossas federações, enfim, no nosso esporte de maneira geral. Não é o que a gente está vendo.